Eu vou crer Eu vou crer Mesmo se a tempestade vier Eu vou crer Mesmo que o sol desapareça Eu vou crer Que tua mão me sustentará Eu vou crer Mesmo que tudo venha desmoronar Eu vou crer Mesmo se a tempestade vier Eu vou crer Mesmo que o sol desapareça Eu vou crer Mesmo que tudo digam que não vai dar Eu vou crer Que tua força me sustentará Eu vou crer em ti Minha fé moverá as montanhas Eu vou crer em ti Eu vou crer em ti E sobre as águas eu andarei Não vou desanimar Posso até abrir o mar Se estás comigo Eu vou crer Mesmo que tudo venha desmoronar Eu vou crer Eu vou crer Mesmo se a tempestade vier Eu vou crer, mesmo que o sol desapareça Eu vou crer, que Tua mão me sustentará Eu vou crer, mesmo que todos digam que não vai dar Eu vou crer, que Tua força me sustentará Eu vou crer em Ti, Deus devolverá as montanhas Eu vou crer em Ti, e sobre as águas eu andarei Não vou desanimar, só te abri o mar, se estás comigo Eu vou crer em Ti, e até moverá as montanhas Eu vou crer em Ti, e sobre as águas eu andarei Não vou desanimar, só te abri o mar, se estás comigo Jesus, 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 confio em Ti Jesus, 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 confio em Ti Eu vou crer em Ti, e sobre as águas eu andarei Eu vou crer em Ti, e sobre as águas eu andarei Não vou desanimar, só te abri o mar, se estás comigo Eu vou crer em Ti, e sobre as águas eu andarei Não vou desanimar, só te abri o mar, se estás comigo Eu vou crer em Ti, e sobre as águas eu andarei Obrigado.